Criar novos hábitos também é guardar as coisas por mais tempo, não jogar nada fora, pensar um pouquinho na simples atitude de aproveitar, usar a criatividade. Eu vou fazer para vocês agora uma receita com a casca da manga, que você pode usar qualquer outra fruta ou a maioria. Vamos ver como é que é? Eu fiz um vídeo de uma espuma de manga incrível. Se você não viu, acesse o canal da Mastercard no YouTube. E o que eu vou fazer agora é aproveitar as cascas da manga para fazer mais uma receita. Papel manteiga, vou medir mais ou menos a largura do meu prato de micro-ondas, sempre com a parte mais lisa para cima. Vou pegar as cascas de manga e vou dispondo em cima do papel. Vou cobrir então as cascas da manga sempre com o lado mais liso, olhando a manga, vamos dizer assim. E vou levar isso aqui para o forno de minuto a minuto. Por quê? Porque alguns pedaços que a casca está mais fina vão ficar prontos antes de outros. Forno potência média. Em 2, 3 minutos os primeiros pedaços vão ficar prontos, outros vão levar 5, às vezes até mais. Essa técnica você pode fazer com várias coisas. Por exemplo, com bacon. Você não quer fritar um bacon de manhã? Faz a mesma coisa, fica incrível. Mas você pode fazer com casca de várias frutas. Se você não tem micro-ondas ou não gosta de usar o micro-ondas, qualquer fonte de calor acima de 40 graus ajuda a desiratar. As cascas mais fininhas já estão tomando formato. Eu vou virar e vamos continuar o cozimento. Mais um minuto. Todos que eram mais fininhos já estão perfeitos. Esses 3 aqui ficaram um pouco mais molinhos. Então eu vou voltar eles para o forno mais uma vez. Agora que a gente já aprendeu a desidratar a casca da manga, a gente pode fazer um chá. Caso você não goste de tomar chá, você pode, com açúcar ou com frutose, ou até com mel, fazer uma calda para colocar em cima de um bolo ou de um pudim. Apesar de ser um pouquinho fibroso, dá até para comer assim, ó. Crocante, gostoso. Criar novos hábitos também é não jogar nada fora, é conseguir aproveitar tudo. Criar novos hábitos é muito legal. Tchau. 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 Tchau.